Condomínio Quartier D'Or, você está procurando um apartamento de dois dormitórios pronto para morar, é isso? Então eu vou te oferecer agora aqui, olha, um de três dormitórios, pelo preço do que você está procurando de dois, e prontinho para morar também. Gosta do Tatuapé? Esse aqui está pronto para morar na região do Tatuapé, a 300 metros, tem metrô já, tem escola. Qual tem aqui, Luiz, perto de escola? Olha, tem escola costumilhiana, que é uma das melhores de São Paulo, a gente sabe. Faculdade tem a Unicídio, tem a São Judas também, que é a Universidade. Essa é a grande oportunidade de você vir para um lugar altamente valorizado, num preço muito bom. Shopping também, tem o shopping metrô Tatuapé. Shopping, nós temos o metrô Tatuapé, temos a Nália Franca, que está estourando por aí esse mês de novembro agora. Tem padaria pertinho também, aqui na esquina, acesso e condução muito fáceis para você, para o centro, para Marginal Tietê, para Radial também, apartamento pronto para morar. Esse aqui é de três dormitórios, como eu te falei, com preço de dois dormitórios. Olha, três dormitórios, uma suíte, tem uma varanda, uma sacada gostosa também na frente, aí você escolhe uma ou duas vagas de garagem. Esse condomínio está bem elaborado e ele tem bastante lazer. Agora, quanto é que você vai pagar de condomínio? Antes de eu te falar o lazer, eu já vou falar o condomínio. Pode falar, Luiz. R$ 150,00. R$ 150,00. Acredito ou não. Ó, tudo que tem para você. Piscina adulta, infantil, tem quadra esportiva, tem playground, tem salão de festas, de jogos, tem sala de ginástica, tem sauna. Tudo isso, condomínio, R$ 150,00 por mês, é um verdadeiro clube aqui para você, viu? E o apartamento você vai gostar também. Tem já aqui decoradinho, venha visitar mesmo. No fim de semana, todos os dias, né, pode vir? Todos os dias, das 10h às 19h, pode vir falar com a gente. De domingo a domingo. Exemplos de preço para você, ó. No nono andar, por exemplo, o apartamento, o valor total dele sairia por R$ 90.130,00. Agora, eles vão facilitar esse valor desde a entrada para você, com parcelas suaves também. Parcelando, vem conversar com a gente, porque a gente sempre tem um jeito de você não sair daqui. Parcela de R$ 862,00. Com isso daí, você já deixa de pagar o seu aluguel. Está pagando o menor do que o aluguel ainda, com certeza. Olha que bom, para ter o seu próprio apartamento, venha visitar o modelo decorado aqui na Rua Vilela 239, numa travessinha da Celso Garcia, na altura do R$ 4.500,00. O telefone é o 293-1159. Todos os dias, de domingo, domingo, o seu 3-1-4 está te esperando aqui, não está faltando.